Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Aê, Brasil! Estamos fazendo Carnatona, baseado em nada. Nas vozes da nossa cabeça. Nas vozes da nossa cabeça. A gente tá fazendo uma brincadeira lá nos stories do nosso Instagram. Boa! Arroba Coxinha Nerd, caso você não siga. Eita! Em que a gente coloca ali algumas enquetes desde sexta-feira, que a gente tá fazendo isso, de carnaval. Pedindo pra vocês escolherem o que nós vamos assistir no dia seguinte. Então, a escolha que vocês fizeram do primeiro dia foi a série A Roda do Tempo. Peraí, peraí, Cris. Vocês não entendem o negócio. A gente tá justificando não fazer muitos vídeos no nosso canal e tal, por causa da cobrança das pessoas sobre conteúdo. Aí a gente volta com a cobrança... Não, a gente tá dando... Não! A gente tem uma lista de coisas que a gente não viu nos últimos meses. Sim! Por N motivos que a gente não tá a fim de falar isso, porque agora é carnaval. Aê! Não queremos falar nada triste nesse momento, um dia a gente conversa. Sim! E aí, a gente falou, cara, vamos pegar algumas coisas dessa lista e vamos perguntar pra galera o que pra eles é prioridade. Pra gente começar falando. Ah, então tá bom. Então assim, quando lançou A Roda do Tempo no Prime Vídeo, a gente assistiu os quatro primeiros episódios. Como todo mundo. E nunca mais assistimos nada. Então a gente falou, vamos, vamos. E aí vocês disseram, vamos lá. E aí fomos. E assistimos todo um dia. Nós terminamos ontem, sábado de carnaval, maratonamos esta série épica do Prime Vídeo. A votação pra hoje, que é domingo de carnaval, o que ganhou foi De Volta aos 15, que é a nova série da Bruna Vieira, com a Maísa e com a Camila Queiroz na Netflix. Boa! Então amanhã o vídeo vai ser sobre De Volta aos 15. E hoje à noite vai rolar mais uma votação sobre Depois de Amanhã. Só que aí vai ser um filme. Porque amanhã, segundão, o que a gente vai ver, Panda Wendes? Não sei. Ah, vamos ver Batman. Nossa, não sei. Eu espero há dois anos esse filme. A gente vai ver Batman. Isso, Morsegão. Então teremos vídeo também aí essa semana do Morsegão Maravilhoso. É isso, gente. A gente volta do nada com um monte de informação na tua cabeça. Então você que ilute, sabe? Você que tá aqui esperando uma notificação de vídeo novo. Você que ilute. Porque a gente volta do absoluto nada mesmo e vida que segue. Isso. Vamos falar de Roda do Tempo? Então roda a vinheta só pra gente fingir que isso daqui foi uma grande introdução. É isso. Seja forte. A Roda do Tempo gira. E eras vêm e vão. Deixando memórias. A Roda do Tempo aqui, Siqueira. A Roda do Tempo. Uma adaptação literária de 14 livros. De 14 livros que não leremos nunca. Mentira. Nunca diga nunca. É. Porque a gente pode se apaixonar em 5 segundos. E do nada ler. Cara, eu vou te dizer que eu recebi um inbox porque eu falei, não vou ler. Não. Não vou ler que venham as respostas na série. É porque a gente é saciça com 14 livros, né? É isso. A gente não sabe se são bíblias que nem o George Martin faz. Não, mas aí nem adianta você dizer, ah, não são. São super curtinhos. Não, não vamos ler agora. Muita coisa pra fazer. Sabe por que a gente não vai ler? Ah. Porque, por exemplo, a gente tá com vontade de ler The Witcher. Sim. Que é fininho. 300 livros. Cara, eu vou ler com a Bia e com o Chris Hantin, Irmandade da Daga Negra. Que são, tipo, 19 livros. Eu tô só esperando o Chris terminar o mestrado dele. Então, assim, o caos tá vindo aí. Que pode não ver. Eu tô olhando a tsunami do final da temporada de Roda do Tempo e tô parada que nem aquela moça ali. Eu tô, tipo... Ah, tu é a menina na praia. Tá chegando. Entendi. Tá gay. E a onda são livros. É isso. Vindo pra cima de mim. Mas vamos falar da Roda do Tempo. Bora lá. É uma adaptação literária, né? São 14 livros, então. Vou deixar o link dos livros aqui na descrição pra quem quiser conhecer e ler e desbravar esse universo. Não terminei de falar uma frase muito importante. Que é, uma seguidora nossa mandou um inbox dizendo que começou a ler por motivos de curiosidade pra saber a explicação do rolê. E que é muito legal, mas até agora ela não teve explicação nenhuma. Ou seja, motivação zero, né? Que me deram aqui. A gente não assistiu a Roda do Tempo por isso. Os 4 milhões de episódios. Não, não foi, gente. Tem um motivo muito básico pra gente assistir a Roda do Tempo. Foi feita pela Prime. E a gente sabe que vem Senhor dos Anéis por aí. E a gente quer ver se o Prime Vídeo consegue fazer o Senhor dos Anéis que nos convence. Foi teste que a gente... É, a gente falou, vamos ver se eles sabem. E gostei. A gente chegou a fazer um vídeo sobre os primeiros episódios aqui no canal. Vou deixar linkado aqui também. Em que a gente comentou que não curtiu muito os efeitos dos primeiros episódios. Sim. Efeito da mãozinha, sabe? Do negócio Grisha. Que não é Grisha? De puxar o... Isso. A magia. Do negócio de rodar o tempo ali. De fazer a dobra. Isso. A dobra. Não, a canalização. Também serve. É magia. Negócio da magia ali. A gente não gostou da luz. A gente achou muito a luz. É. Mas agora eu gostei. Depois eu gostei. É, então. A partir do sexto episódio fica bonito. É. Eu não sei se a gente se acostuma só. E vida que segue. Mas depois eu passei a gostar. Mas a história é muito legal. Eu não sei você. Mas eu fiquei com a sensação de que... E é uma sensação que eu acho que vai dar sempre. Em todo conteúdo de fantasia. Tudo vem mais ou menos do mesmo lugar. Ah. Essas discussões de bem e mal. Tem um grande senhor. Todo poderoso. No caso desse é o Tenebroso. Isso. Que quer acabar com todo mundo. Só que o que eu achei? Que nessa história a gente tem uma discussão de gênero muito legal. É um negócio de homem e mulher. E eles verbalizam isso muito. Então não é uma parada tipo... Ai, vai a Cris militante querer... Não. Tipo, eles falam. Os homens destruíram tudo e acabaram com o negócio. Agora tá na mão das mulheres porque a gente sabe fazer o negócio certo. E sabe, né? Meio que foi banido da parte masculina. A magia. Não a magia. Porque faz cagada, gente. Mas você não ficar insano usando a magia. Que é o negócio do poder escóscos e fenomenais. Deu de um homenzinho. É você... Quando você usa a magia, você tem um vislumbre do todo. Sim. E aí tendo o vislumbre do todo, fica ambicioso. Sobe a cabeça. É. O poder sobe a cabeça do cromossomo Y. O cromossomo X sabe gerenciar o poder. Mais ou menos. Porque tem umas ali que não sabem não. É. Mas é aquilo, cara. Eu acho que é um discurso muito legal pra uma história de fantasia. Sim, sim. Porque as histórias de fantasia são sempre muito guiadas por grandes homens guerreiros. Grandes homens guerreiros brancos europeus. É, grandes reis guerreiros que são legados de séculos de história. Dos maiores guerreiros épicos e blá blá blá. Nesse não. Nesse tamo tendo um monte de mulher assim que falando não vai tá tendo poder. Exato. Homem. Chato. Eu achei legal. Inclusive precisa enaltecer a única cena que como a galera falou lá no Instagram. Carrega a temporada nas costas. Que é o daquela guerreira bizarra que mata 35 homens parindo a criança. Que é a mãe de um personagem importante aí. Mas que é a força feminina. Cara, eu pico o pepino enquanto eu mato 35 guerreiros e dou a luz a uma criança. É pra isso. Eu só pôo o pepino pra ela ficando. Mas é isso, gente. Corpo Feminino tá pronto pra isso aí. Tá pronto pra tudo. A batalha final está chegando. A única coisa que importa é o que você faz. Mas é interessante porque assim, a segunda pergunta é quem é o dragão. Sim. Começa com essa dúvida. Você gostou de quem é o dragão? Eu acho que não é ele. Então, eu vi e aí... Spoiler. Pintura não é spoiler. Spoiler mas é mais ou menos spoiler. Que o showrunner da série, ele deu a entender em entrevista. E aí eu não li muito porque eu não queria spoiler. Que ele mudou esse negócio do dragão pra série. Então, eu não sei se no livro a construção é diferente ou só o dragão é outra pessoa. Então, eu acho que foi uma desculpa narrativa. Se é ele, se é o menino que é. Se é a pessoa que é. Não, não lembro o nome dele. Mas eles já colocaram uma segunda desculpa pra essa discussão continuar numa segunda temporada. Então, é porque assim, eu fico pensando... Que a parada da ligação entre eles... Dos cinco. É. E aí, mesmo que tivesse ali a ligação dos cinco, a gente tinha dois muito importantes. Que é a Eguine, que é a única que importa nessa história. E o rapazote, que é o Justin Timberlake fake. O Justin Timberlake fake, eu acho também que é fake news. É. Dentro da história. Tipo, toda a história dele. Sabe, ele... Ah, tu acha que toda a história dele... Não, eu acho que todos, de fato, tem um motivo pra ser. Sim. E tem uma ligação diferente com a força única... Também acho. E as coisas todas. Mas eu acho que ele não é The Chosen One, não. Mas, assim, o que a gente já reparou é que... Todos os grupos de pessoas que lidam com essa força misteriosa, mágica... Eles têm uma certa divisão entre eles... Sim. Pra você compreender cada caminho que rola. Sim. E aí, de repente, esses cinco estarem juntos é pra mostrar que... Realmente tem pontos diferentes e momentos diferentes... Em que eles vão prevalecer. É como se eles fossem, tipo... É, a ligação é diferente entre eles. As jovens bruxas, sabe? Isso. Que eles, juntos, têm um super poderizado. E nasce o Capitão Planeta. Ah, faz sentido. Eu gosto mais disso aí. Porque eu acho que isso contrapõe com o discurso que a galera super poderosa desse universo defende. Aham. Que é o discurso de... Ai, um dia os caras fizeram bosta, então concentramos o poder nas meninas aqui. Porque a gente sabe gerenciar melhor. Não sabe, porque dentro do grupo das meninas lá, das Aes Sedai, tem um monte de inveja. Tem um monte de intriga. Tem um monte de gente tentando passar a perna num monte de gente. Exato. Então não tá tendo equilíbrio na força ali também. É que nem o templo Jedi que tá natural caminhando pra... É isso. Ser derrubado. Pro cinza. Isso. Entendeu o que é? Vamos trabalhar todo mundo junto. Não precisa ser bem, nem mal, nem homem, nem mulher. Pode ser todo mundo junto aqui. Não, mas faz parte de qualquer estrutura humana... Caminhar pra isso. Caminhar pra destruição. É. Pra ter renovação. Sim, também acho. Eu gosto do conceito da história e eu gosto da construção que eles deram. A série tem algumas cenas que são muito épicas. As cenas mais abertas, onde aparecem os grandes lugares. É, as cidades. As cidades, os portais, as cenas da floresta são belíssimas. As cenas de batalha, dá pra ver que o orçamento era baixo, porque tinham sempre cinco pessoas de cada lado. E é complicado, porque todas as batalhas têm magia. Então, mas eu acho que é pra prevalecer a magia. Eu também acho. Eu acho que a gente achou bonito a magia a partir do sexto episódio, porque era escuro. Sim. E cara, a gente sabe que existe ali um senso de proteção até fotográfica da série, quando você faz uma batalha noturna. Você enxerga menos erros, porque tá tudo escuro. Tem como você esconder tudo que você quiser ali. Aquele lance da caverna eu achei legal também. Também achei. Tem muita coisa que é legal. A narrativa da história é muito legal. A Cedai super poderosa lá, a filha do Rio. Cara, a origem dela é maravilhosa. A gente ficou assim, what? A menininha que saiu poderosa. A gente achou incrível. O ogro, pelo amor de Deus. Nossa, tô apaixonado pelo ogro. Ele é maravilhoso. Ele era maravilhoso. Ele era maravilhoso, Trisfim. É tudo muito incrível, sabe? Os Ciganos, que tem outro nome, eu sei. O Grupo das Folhas. Isso, que a galera da Tia Jocasta de Outlander, maravilhosa. Sim. Então assim, tem muita coisa legal na história. É uma história que tem uma introdução que promete muito. Um desenvolvimento muito legal. E pra quem curte Senhor dos Anéis, Game of Thrones, séries épocas. E pra quem tá ansioso pra nosso querido Senhor dos Anéis, nossa série. É uma série que vale muito o play. É. Com certeza, sim. Eu acho muito legal. Tá no mesmo universo fantasioso capispada. Sim, sim. Gosto bastante. Queria agradecer a galera aí que insistiu que a gente retomasse a roda do tempo e terminasse a primeira temporada. Realmente é uma história muito legal. Eu entendi porque a Amazon colocou quatro episódios ali. Eu acho que do um ao sexto episódio, do primeiro ao sexto episódio, poderia ter tido ali talvez uma economia narrativa e dava pra chegar ao ponto da história do sexto episódio mais rápido. Pular pelo quarto, eu acho que dava realmente pra fazer isso. Eles optaram por ser ali uma série mais lenta e contando a história realmente bem didaticamente. Eu não sei se pra galera do livro isso fez muito sentido e foi gostoso de acompanhar. Olhando até o sexto também acho. Mas olhando até o final, não tinha tanta coisa pra ser colocada aí pra completar os dois. Não tinha muita história, né? É. Mas eu também não sei se essa primeira temporada, e aí a galera que leu comenta aqui pra gente, se a primeira temporada foi equivalente ao primeiro livro inteiro. Ou se foi além, desbravou um pouco mais da história, ou se foi menos. Então comenta aí também se você já leu tudo. Eu sei que tem uma galera que é fã, conhece há muito tempo essa história. Se eu não me engano, o último livro foi publicado em 2003, uma coisa assim. Então não é uma história que foi lançada agora. Sim. Uma galera que leu aí no início da adolescência e tal. Comenta aí o que vocês acharam dessa série. Se a adaptação foi digna pra vocês que são fãs literários. Boa. Porque respeito muito sua opinião. Agora sim. Fã literário. Esse é o momento de você levantar a carteirinha do eu, li o livro pipipipopopó. Em 2001. Quero saber o que você achou, porque a sua opinião importa. E muito. Comenta aí o que a gente quer saber então. Acho que é uma série que a gente recomenda, né? Com certeza. E que veremos a segunda temporada. Mas assim, se você está procurando séries rápidas, não é o tipo de série que você vai gostar. É, é lenta. Porque cada episódio é bem especial. Uma hora de episódio. Sim. Mas é gostoso. No final das contas é gostoso. Sim. Mas o caminho é longo. Ah, e queria só fazer um parênteses. Achei o final bem curioso, assim. É. Deixou aquela pulguinha atrás da orelha de uai. O que está acontecendo aqui? É Brasil? Não sei. Então, eu fiquei curioso, sabe por quê? Porque mostrou o Yin Yang. Sim. No templo lá bizarro. Uhum. E depois mostrou essas caravanas portuguesas chegando na América. Sim. Então, a gente pensa assim, tipo, será que a história é cíclica e isso está acontecendo de novo? Pois é, ficamos com essa impressão. Ou é uma metáfora a nossa realidade. Exato. Ou a gente que tem a síndrome do colonizado. Isso. E já se viu ali na índiazinha tensa. É, catando conchinha. E pegou bem aqui. É. Não sei. Não sei o que aconteceu. Catando tatuí. Isso. Maruí, sei lá. Mas ficamos um pouquinho... Tatuí mesmo. Maruí é mosquito. Mas ficamos nervosos. Só pra terminar explicando que tatuí é uma coisa e maruí é outra. Porque senão eu fico nervosa pra sempre com esse vídeo. Engraçado, né? Obrigada. O maruí que deveria vir do mar, não vem do mar. Não vem. E o tatuí que deveria vir do mar. Do da terra, vem do mar. Obrigada se você chegou até aqui. Obrigada se você ainda está aqui no nosso canal aguardando vídeos depois desse break de um mês e meio, quase dois meses aí que tivemos. Lembrando que saiu vídeo sobre o filme Amor com o fetiche da Netflix. Vou deixar o link aqui na descrição. Boa. E teve live comparando livro e filme de Através da M. Ventana, comigo, com a Ju e com Pandamendos. Dando a sua opinião de pessoa que não leu o livro e tinha muito a reclamar. Então vai lá, confira também. Vou deixar o link aqui. Beijos e até a próxima. Tchau. Show. A partir de agora, não há como voltar. Ainda não há como voltar. A partir de agora, não há como voltar. A partir de agora, não há como voltar. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri